Você sabe qual o maior problema da temperatura subir muito na Antártica? Hoje vou mostrar pra vocês que as mudanças climáticas existem sim. E a maior prova disso é que a Antártica, que é o maior regulador de temperatura do planeta, está derretendo. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Olá, gelinhos e gelinhas! Tudo bem com vocês? Só pra dar uma descontraída, porque o assunto é tenso. A temperatura na Antártica no verão varia de 0 a 3 graus em média. Mas nesse ano já foram registradas temperaturas altíssimas. Num dia, os argentinos registraram 18 graus. E uns dias depois, os brasileiros registraram mais de 20 graus. Tudo bem que pra muita gente, 20 graus já tá muito frio. Tem gente que já põe casaco, gorro. Igual lá no Rio de Janeiro, muita gente deu 25 e já tá colocando um casaquinho. Mas pra Antártica, 20 graus é isso aí. É igual Rio 40 graus. Da última vez que eu estive lá na Antártica, eu já achei um absurdo. Um dia que chegou a 5.5 graus. Eu até tirei foto da tela. No outro dia, chegou a 7 graus. E aí eu fui passear e fiquei de brusinha por uns 15 minutos. Mas isso já não é novidade, né? Pra quem já até entrou na água de maiô. E no dia depois que bateu 7 graus, apareceu um bloco de gelo gigantesco na frente da estação. E ele ficou lá, ó, por dias. Se liga no tamanho. E esses dias aconteceu algo bem parecido. Mas com uma temperatura de 20 graus, o bloco de gelo que se soltou foi muito maior do que o que eu vi em 2018. Só do tamanho de Belo Horizonte. Bem gigantesco. Os pesquisadores que estão lá agora trabalhando na Antártica, eles falaram que estão vendo um cenário desolador. Sem neve, com muita chuva fina e muita lama. Quem sofre diretamente são os animais. Os pinguins, por exemplo, ao invés de estarem todos sujinhos de cocô de crio, estão todos sujos de lama. Outro efeito que aconteceu já é que alguns pinguins ficam sem o seu hábitat. O que aconteceu com a segunda maior colônia de pinguim imperador. Que eles não tinham mais espaço porque um grande pedaço da plataforma de gelo derreteu. Os pinguins, as focas e as baleias também estão começando a ficar sem o seu principal alimento. Que é o crio. Aquele que eu já falei naquele vídeo, o animal mais importante da Antártica. É que esse crustáceo, ele depende do gelo. Se não tem gelo, não tem crio. E onde não tem gelo, tem mais micro-organismos e plantas. Na Antártica, chegam muitos micro-organismos, sementes e pólenes, trazidos pelas aves e pelo vento. Mas como tem muita neve, eles não se desenvolvem. Agora que está tudo derretendo e esquentando, está um excelente lugar para tudo isso crescer. O bentos também está lá sofrendo, calado, esquecido. Porque ninguém lembra do bentos. Mas ele que está lá acostumado com a água salgada, eles estão recebendo muita quantidade de água doce. E isso afeta a biodiversidade e até a cadeia alimentar. Isso é um alerta para a população em geral, científica ou não, de que as mudanças climáticas estão acontecendo sim e é preciso tomar várias atitudes. E elas estão acontecendo de forma muito acelerada. É por isso que na Agenda 2030 também tem um ODS que fala sobre ações contra a mudança global do clima. E quem ainda não sabe o que é a Agenda 2030, a ODS, dá uma assistida nos dois últimos vídeos aqui do canal que eu já expliquei direitinho. Então aproveita, curte, compartilha, comenta. Só para dar aquela moral. E não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Se inscreve, se inscreve. E a gente precisa lembrar que a Antártica abriga 70% da água doce do planeta. Se derreter tudo, nós não vamos ter água doce nem na Antártica. Já que nós já estamos acabando com todos os rios, né? Então continuem curiosos e de olho nas notícias para saber de tudo que está acontecendo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.